A vez que ela venha ao meu programa de calor, eu tenho certeza que ela está se apresentando no Teatro das Nações com o Dersi, 80 anos, adeus amigos. E ela é muito engraçada, como vocês sabem. Eu tenho a impressão que ela vai ser o ponto alto do nosso programa de hoje, porque ela é imprevisível. Ela fala o que deve e ela fala o que não deve. Então, vocês preparem-se, chamem o pessoal que está na sala ou que está na cozinha, porque ela está no Teatro das Nações, está se apresentando diariamente de quinta a domingo e ela hoje veio ao programa para responder as perguntas do jurado. Já falou que não tem papas da língua, que vai dar as respostas que achar que deve dar. Então, vocês já sabem, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. A grande artista brasileira, a grande comediante, a grande atriz, Dersi Gonçalves, vem aí. Dersi Gonçalves, vem aí. Acontecei com ela, nos bastidores. Como vai, gente? Muito prazer mais uma vez. E você? Fiquei certinho. Tudo bom. Ela já me disse, já me disse que esteve... O negócio está mais embaixo. Me esteve em Nova York, que esteve lá na Aberta Brasil, não é? Amo aquela mulher. Ficou muito, 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 sim. Sifatizou muito com a Aberta, lá. A Aberta é um amor. Muito. Ela fala tanto em você, né? Nós somos muito amigos. Ela tem um carinho tremendo por você. Depois ela me ofereceu um jantar no meu aniversário, assim, que foi um negócio. Eu fiquei emocionada, porque é uma pessoa que não precisava... Não é puxamento de saco, não. Porque nem sempre é. Às vezes você recebe carinho de alguém que não é puxamento de saco. Mas... E ela... Eu fiquei numa sensibilidade que tenho vontade de ir lá. Eu vou em junho pra dar um beijo nela. A Aberta Brasil Budi, como eu digo aqui, eu faço desgraciosamente, porque é praticamente um consulado brasileiro lá em Nova York. Ela tem tudo e ela vende tudo tão bem mais barato. Não tô fazendo promoção, não. Porque eu não sou camelô. Agora, o negócio é que ela é... Ela é minha... A Aberta Brasil é um espetáculo. É verdade o que eu digo. É verdade. É uma casa de brasileiros. É verdade. Nos Estados Unidos. Quando você fala, eu sempre após. Atenção. Agora, você pode... Fica aí mesmo, fica aí. Mesmo. Eles vão te... Eles vão... Eles vão amassar. Mas não está enxergando ninguém. Mas não está enxergando ninguém? Eu não, porque eu sei que tem gente aí. Agora, os convidados, eu não sei quem é. Mas pela voz eu devo distinguir. Então vamos ver. Luiz Ricardo é um garoto novo, que tem sempre a mesma pergunta, que era a pergunta da Mara, agora ele quer saber. Eu quero saber, não. Não sou ele. Mas ele é novo. Ele é novo. É novo. Essa gente nova, geralmente, não vai ao meu teatro. E não deve saber nada. Vamos ver. Começou. Começou bem. Terceiro, o negócio é o seguinte. Fala. Quero saber, aliás, o Brasil quer saber, quantos anos você tem? A gente está aí, já é uma pergunta babaca. Mas é assim. Eu falo para todo mundo da minha idade, que eu tenho 80 anos. Então essa pergunta não é uma pergunta boa. Eu acho que um homem inteligente tem que inventar uma pergunta boa. Vai. Mas é a pergunta de praxe. Mas é a pergunta de praxe. Mas é assim, Terceiro, é a pergunta de praxe. Quantas vezes você se casou? Casar, casei uma vez só. Eu tive alguns homens pra casar uma vez só. Alguns também. Nunca amei ninguém. Nunca amei. Sempre fiz negócio, porque não tinha tempo pra amar. Os negócios que eu fiz foi sempre assim. Serve? Não serve. Eu me casei com um jornalista, que eu precisava de um jornalista na minha vida, pra fazer promoção minha. Eu casei com ele. Terceiro, mas com quem você casou? O homem que você casou, o nome dele, você pode dizer ou não? Não, Danilo Bastos Ribeiro. Foi o homem que eu casei. Agora, o homem que eu fiquei devendo muitas obrigações, que é o pai da minha filha. Esse foi muito bom. Foi um homem também caridade. Ele me fez caridade. Eu tava tuberculosa na Praça Tiradente e ele me viu, eu cantava. Eu tinha uma voz muito boa. Nunca ganhei nada como cantora. Sou frustradíssima. Por isso eu não gosto de música, porque eu não agradei cantando. E perdi a voz e ele me levou pra um sanatório e me cuidou. Eu fiquei um ano no sanatório, ele nunca teve nada comigo. Depois que eu fiquei bom, ele cobrou e eu dei. Quantos filhos fabricados? Quantos filhos? Olha, eu tive oito. Agora, só ficou minha filha. Porque ficar botando filho no mundo, pra ser, pra estar mostrando filho dental, eu prefiro não ter filha. Mas você hoje tem uma filha, né? Eu tenho uma filha. Já tem netos desses? Eu tenho neta e bisneto. Já? Já, tenho uma bisneta com nove anos. E tem netos ou um neto? E tem dois netos, um neto com 25, outro com 23. E uma bisnetinha? E uma bisneta linda, maravilhosa. Muito bem. A sua família mora em São Paulo ou mora no Rio? Ah, tá sempre no Rio. Eu aqui tenho um apartamento em São Paulo pra meus encontros. Encontro assim de teatro. Encontro de teatro, porque de homem, meu filho, bem que eu ando atrás, mas não apareço. Wagner Montes, é a sua vez, Wagner Montes. Persiga, Gonçalves. Você é considerada a rainha do palavrão? Peraí, peraí, eu não escutei. Fala pra eu ouvir. Esse é o Wagner Montes. Wagner Montes. Wagner, eu já li. Pela voz dele, eu já percebi que é o Wagner. Dercy, você é considerada a rainha do palavrão? Sei. Sendo você mulher, você não tem vergonha de dizer o que você diz na televisão e no teatro? Graças a quem faz a pergunta é você, né, Wagner? É gozado. Em primeiro lugar, o palavrão não existe no Brasil. Não existe. Eu falo a linguagem brasileira. Então, eu tinha que arranjar um esquema de sobreviver. Aí, um dia, quis fazer uma malcriação, falei uma palavra feia. O povo riu a beça. Eu digo, é esse o filão. Peguei o filão de ser irreverente, de ser malcriada. Isso tudo é um esquema pra sobreviver. Mas hoje, eu já faço como técnica. Tá entendendo? Hoje, eu já sei onde é, por que é e como é. Mas, Bessi, então você não fica envergonhada quando você diz algum palavrão em público. Não fica. Mas, eu não acho, eu não falo palavrão, senhor. Eu acho que quem fala palavrão são eles, de julgar o que eu tô falando. Muito bem. Vamos para a pergunta do Ego Henrique. Esse Ego Henrique é um rapaz, talvez você não conheça ele, mas é um bom rapaz, bonito rapaz. É, já é bonito? Bonito rapaz. Ah, bom, já é um estilo. Quero ver a pergunta dele. Aos 80 anos, você é uma pessoa tão lúcida, desembaraçada, inteligente. Qual que é o segredo? Você toma algum remédio? Não, não tomo nada, não sou nunca de estar tomando nada. Eu tomo há 40 anos no Guaraná em pó, não acredito que seja isso. Eu sou uma mulher que me ama, eu gosto muito de mim, me preservo. Eu não sou bandalha, não gosto de bandalheiras, de obstáculos. Eu não escalo pedreira de jeito nenhum. E eu durmo, durmo muito. E gosto muito de mim. Tem muitas horas que eu converso comigo mesmo. Brigo muito comigo. Então, eu me amo. Isso tudo, eu acho que é o motivo dos meus 80 anos. Eu ainda estou inteira, porque eu estou inteira. Assim, vestida. Eu não vou tirar a minha roupa e ficar nua, mostrar minhas infelicidades de jeito nenhum. Mas, assim, Delci, mas como é que você pode, com 80 anos de idade, como é que você pode ter esse desembaraço, essa lucidez, essa rapidez? Você acha que é Guaraná em pó, é isso? Não. Ensina para mim, porque eu talvez chegue aos 80, sim. É assim que vale a pena. Você também vai, você vai, porque você tem um desembaraço danado para falar. Você fala, você pensa muito, você trabalha muito com o seu cérebro. E muita gente não sabe que cérebro foi feito para ser usado. Não usa o cérebro. E você usando o seu cérebro, você vai desenvolvendo. Então, nunca você vai morrer. Porque essa gente morre cedo, porque já está com 30 anos, então começa a se engolir. Assim, não, não, não desenvolver a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio. E isso tudo eu acho que é a causa dos meus 80 anos, eu ainda estou assim. Realmente. Vamos interromper, interromper rapidamente para um comercial, porque a entrevista com ela está muito boa. É a vez da Aracy de Almeida. Aracy de Almeida. A Aracy é minha grande amiga, antiga. A Aracy, eu já conheço ela muitos anos, eu lamento tanto. A Aracy não está cantando. Foi uma voz que eu sempre gostei. Eu sempre gostei a voz da Aracy. Foi minha amiga que morou na minha casa. Eu convidei ela para ela ficar. Eu tinha um apartamento muito grande. E ela ficou minha hóspede. Não foi, Aracy? É verdade. É. Ficou lá comigo um mês ou dois meses, uma coisa assim. Mas encantadora, Aracy. Pode falar, Aracy, o que você quiser. Não estou querendo média com você. Ah, imagina. Você gosta muito de jogar, não é, Darcy? É verdade que você gasta todo o seu dinheiro que você ganha em jogo? Não, Aracy. Você sabe, eu já gostei muito de jogar no tempo que eu era pobre. Para ver se eu arranjava algum. É uma ilusão. Todo mundo faz assim. Ai, ai, ai. É, todo mundo faz isso. A gente, quando é pobre, a gente quer ir para ver se ganha. Agora, depois que eu já tenho um padrão de vida, que não preciso mais jogar, eu jogo, sabe? Eu jogo, mas para me divertir. Para matar o tempo. Para me encontrar com algumas pessoas que eu gosto. Também eu não gosto. E o jogo é uma frustração também que você tem. Sabe como é? Solidão, um pouco de solidão. A gente não tem homem, pega a carta. Mas, Odessi, você joga só baralho? É buraco que você joga? É canaço? Não, não. Eu jogo pontinho. Jogo pontinho que eu jogo tranca, que é um jogo mais intelectual. Jogo biriba, que faz torneio. Eu jogo... Quando você vai nos Estados Unidos, joga em Gassino? Ah, mas eu só vou no lugar onde tem. Ah, é? Aí, mas eu adoro. E não jogo. Eu jogo nas maquininhas. As maquininhas. Só taranada pelas maquininhas. Olha lá, ela vai te dar uma resposta. Você vai ver. Não, eu acho... Sem fazer média com ela, eu acho que... Eu só não tenho os 80 anos dela e espero chegar até lá, mas eu me identifiquei muito com algumas respostas que ela deu. Eu me sinto um pouco Dersi Gonçalves, se me permite dizer isso. Bom, Dersi, a pergunta que eu vou fazer, eu sei que você vai falar que é babaca, mas vamos lá por partes. Eu queria saber quantas plásticas você já fez. É, isso é, de fato, é muito babaquice. Porque é... É uma... Ó, eu já te disse quantas plásticas, eu digo pra todo mundo, eu não sei quantas plásticas eu fiz, porque eu fiz tantas. Quem deve saber é o meu médico, o doutor Fabrini. Ele que deve saber. Eu fiz plástica e faço, continuo fazendo. Eu acho que a plástica é como um banho. Quem gosta muito de tomar banho, deve-se fazer plástica. Por que deixar as pelancas penduradas? Porque a velhice, o tempo é implacável, não é velhice. O tempo é implacável, ele te destrói mesmo. Não vou destruir, nem vai destruir você, vai destruir todo mundo. Então, destrói mesmo. Então, você tem, pra você poder conviver com a mocidade, que a mocidade todo dia tem, você tem que, pelo menos, ir equiparando. Não querer ser igual ao jovem, mas equiparando, pra não ficar muito pra trás. Não acha isso? Agora, essa pergunta já tá muito superada. Todo mundo já pergunta isso. Eu gostaria que você perguntasse uma pergunta mais inteligente. Não, infelizmente a gente pode fazer uma pergunta mais inteligente, porque já foi muito perguntada, mas muita gente ainda não sabe e quer saber. Eu quero saber de em quanto em quanto tempo é que você faz essas plásticas. Aliás, a Sônia, a Sônia lhe perguntou o seguinte, a razão dela ter feito essa pergunta é porque todo mundo sabe que você faz plástica, você diz. Claro. Mas eu popularizei os plásticos. As pessoas perguntam o seguinte, pode fazer plástica assim todo ano, dois em dois anos ou não? Não, 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 todo ano não há necessidade, a não ser que a plástica seja mal feita. Eu, quando eu faço, eu faço bem feita. Eu já fiz na bunda, eu já fiz aqui, eu já fiz aqui, eu já fiz aqui. Aqui é a pior plástica que tem. É? É, porque é enviesada. É todo é como um açaí, é godê. Isso aqui. Doutor Fabrini não faz mais pra ninguém. Porque eu fiquei com defeito. Aqui, o defeito foi o culpado. Porque geralmente as plásticas, o defeito é da pessoa, quase nunca é do médico. Porque a gente tem as suas energias e os seus relaxamentos. E eu tive, eu fiz, tive que fazer o peeling e debrucei na mesa de jogo e aqui ficou preto. Eu sempre escondo meu cotovelo porque meu cotovelo é uma bosta. Escuta, Dersi. Pode continuar. Eu queria saber o seguinte, eu queria saber aqui, muito particular, na cumplicidade. O seu médico te cobra essas plásticas ou ele faz de graça porque você é muito famosa? Não, eu vou te contar. A primeira plástica que eu fiz foi com o doutor Pitanguer. Eu tinha um defeito, eu tinha um talho no rosto quando eu era menininha, criancinha. Eu cortei na lata, na lata, um talho que pra mim aparecia até o dente quando eu cortei. Abriu. Então eu fiquei com um defeito aqui, repuxadinho. E aquilo me incomodava, porque eu sempre fui vaidosa. Aquilo me incomodava. Eu fui vivendo no mundo, que eu fui aprendendo, que eu aprendi no mundo, porque eu não tive mãe, meu pai, coitado, também não era menino que nada. Então eu não tive, assim, instrução, nem colégio, nem nada. Eu fui aprendendo com o mundo. Bom, eu vou fazer uma plástica, ver se vem direito isso aqui, que eu não gosto disso aqui. Aí o Pitangui me fez a plástica, me tirou o defeito que eu tinha aqui e cortou aqui. Então saiu daqui e ficou aqui o corte. Ah, eu fiquei mais uns tempos com aquele corte aqui, tapava, puxava cabelo, botava peruca, porque eu usava peruca. Agora é meu mesmo, porque eu não usava cabelo feio. Agora eu estava usando cabelo feio, eu botei o meu. Então, o Fabrini era assistente do Pitangui. Assistente do Pitangui. Quando ele, eu fui procurar o Fabrini pra endireitar. Aí o Fabrini endireitou. Sumiu com a marca. Então, eu fiz a primeira plástica com ele, assim. Então, eu tenho diversas plásticas. Barriga já fiz. Agora, há seis anos que não faço. Eu estou com a cara e o corpo, assim, e não quero fazer mais. Porque eu fazia muito quando eu tinha esperança de arranjar um namorado. Agora não tem nem pra vocês, quanto mais pra mim. Mas, Dorsi, você não respondeu se o Fabrini cobra de você ou ele faz isso? Não. Por isso, o Fabrini ficou muito grato, porque eu popularizei o Fabrini. Eu falava tanto no Fabrini, que ele... Quando eu vou lá, eu pago. Eu pago a casa de saúde, que a casa de saúde não é dele. Ele tem que me cobrar. Eu pago o anestesista. E o resto eu não pago. É ótimo. Eu tenho uma casa de graça. Posso cortar tudo que eu tiver de pendurado. Porque ele não é dele. Ai... Dorsi, eu pediria de sua vez, Dorsi. Ô, Dorsi, eu queria saber o seguinte. Sempre que você faz teatro, o teatro lota. Isso é uma constante. Já está lotado. Então, me diz uma coisa. Por que é que os críticos nunca dizem que você é uma boa atriz e você também não ganha prêmios como melhor atriz? Pra você ver como eles são burros, né? A Globo, que eu sou contratada da Globo, não me bota nem pra passar na porta. Agora saiu aqueles retratos todos. Não estava aí, eu estava na Europa. Aí eu voltei lá na Globo. Eu vou falar, porque eu não tenho isso. Eu falei, olha, eu cheguei, né? Se você quiser, eu posso ir tirar o retrato pra botar lá no meio. Não, eu já fizemos as vinhetas. E agora não pode mais enfiar a vinheta. Olha lá, enfia essa vinheta na vinheta da mãe. Vai, Jorga. Ô, Dorsi, ô, Dorsi. Dorsi, mas o que é os críticos? Você lota o teatro. Não tem lugar, tem que comprar a igreja, porque não te dá um prêmio. Qual a razão? Ô, Silvio, em primeiro lugar, não existe crítico no Brasil. A crítica no Brasil é muito... Hoje, eu não sei. Mas a crítica no Brasil sempre foi muito anarquizada, muito cachorra. É aquela crítica de... De, sabe como é, de patota. Aquela crítica de... Ó, eu vou dar pra você, eu vou te proteger. Tá entendendo? Então, a mim, eu nunca dei confiança. Eu botei na minha porta. Não quero crítica. Então, eles não entravam. Eles não entravam no meu espetáculo. E quando eu entrava pra fazer média, dizia que não gostava. Porque o Conde Matarazzo ia no meu espetáculo no Teatro das Nações, escondido. Porque é feio assistir Chacrinha. É feio assistir Dersi Gonçalves. Mas vão, tá entendendo? Então, vão, sabem que eu sou. Então, é uma questão de vergonha. Eu sou considerada marginal. Eu sou da Praça Tiradente. Eu sou, eu sou tudo isso. Então, eles vão dar os intelectuais. Aquele intelectual no Brasil, que eu não considero nenhum deles, eu acho eles todos os beberrões e fingem que são comunistas. Mais nada. Mas Dersi, da maneira como você fala, e como a gente sabe que nós, artistas, temos uma alma igual, isso te deixa sentido, não deixa? Juro que não. Não? Eu já tô tão acostumada com a sacanagem do Brasil que não, não me altera absolutamente nada, porque a burrice é personificada. A falta de imaginação é também. E a consciência é muito difícil, eles não têm. Então, hoje eu tô, você vê o Brasil, como é que está, Silvio? Um país nosso, um país maravilhoso, que eu vim agora da Europa, corri dez países, eu chego aqui, eu tenho uma pena, é como um filho, um filho que é criado num peito, mamando meus seios, e que chega aos dezoito anos, entra no tóxico. É a mesma coisa o Brasil. É um filho terrível, mal criado, ingrato. É um povo que não tem consideração. É uns mandantes que não tem consideração com a sua gente. Não tem amor a sua pátria. Essas põem a bação, elas põem a bação organizada, Silvio. Agora, vamos falar do governo, vamos falar disso, não fala de ninguém. É o Brasil que tá assim. Não sei o que que vai acontecer. Eu sou fã da minha barbina. Aqui, a barbina, aqui é a barbina. É Dercy Gonçalves. Ô, Dercidinha. Não é minha barbina, aqui é a barbina. Aliás, sou fã da Dercy Gonçalves, fui no Canecão assistir o show dela, um dos maiores shows que eu já vi na minha vida. Não é propaganda, não. Não tô fazendo média, não, porque o que eu pergunto não sou, é o povo que quer saber. a responsabilidade não é minha eu recebo cartas aqui e sou a porta-voz do povo Terci Gonçalves, o povo quer saber a curiosidade do povo você faz regime, Terci? eu não, hoje bati uma feijoada eu como tudo pé de porco farofa, macarrão eu como tudo a única coisa que eu faço é como uma vez por dia só que eu não como muitas vezes porque eu tenho uma hernia de átomo sei lá, um negócio aqui se eu comer de noite, eu daí começo a devolver devolver? o povo quer saber, Terci Gonçalves você usa peruca ou não? agora não, já falei que não agora é meu mesmo não parecia que eu era careca, usei peruca há mais de 30 anos era uma luta para arranjar peruca agora não está usando cabelo feio quem tem cabelo bonito está fazendo pichain igual o meu então eu botei o meu na vitrine Terci Gonçalves, o povo quer saber você usa silicone? silicone? ah, ah, aquele negócio que viado usa mas vou botar onde, rapaz? não, 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 meu lugar agora não é para encher, é para tirar não tem lugar para encher, eu tenho para tirar é silicone, é silicone nos seios não, 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 você só um meu mesmo você quer ver? não, não, não Sérgio Malandro! Sérgio Malandro! Sérgio Malandro! Sérgio Malandro! Isto é incrível! Sérgio Malandro! O povo quer saber, seu Silvio, o povo quer saber de onde é ser. Sérgio Malandro! Sérgio Malandro! O programa quer saber, o que é Perereca da vizinha? A Perereca da vizinha foi uma música, e eu fiz análise sabia? Eu fiz nove anos de análise, e um dia eu estava em cena e inventei essa música, inventei a música sem pé sem cabeça, porque eu tinha uma vizinha, quando passei para o quintal dela, era uma ponte, eu peguei de uma perereca, Então é um negócio sem pé, sem cabeça E que Essas casas que gravam disco Ficaram em cima de mim pra gravar Gravei Teve nas paradas de sucesso A vida foi um sucesso tremendo Pra criançada na época Nunca ganhei um tostão A perereca da vizinha Tá presa na gaiola A perereca da vizinha Tá presa na gaiola Sou perereca Sou perereca A vizinha é boa praça Din 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 A vizinha é camarada Din 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 Fui pegar a perereca Din 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 Agora chega né Ô Marcelo Chega ou o povo quer saber mais alguma coisa? O povo quer saber já chega Agora eu recebi uma pergunta agora do maestro Zezinho Do Lombardi ali, do pessoal ali Das internas A pergunta do pessoal não tem nada a ver com isso Terci Isso é dele É pergunta dele É pergunta dele Terci Entra firme Terci A quantos anos Ele tá pra nascer pra mim Pode embrulhar Só teu fã Terci A quantos anos Você Eu não Não tá Tô lendo aqui Uma Bimbadinha Olha vou te contar 1900 e Eu tinha 70 anos Eu tinha 70 anos Eu fui currada O que? O que? Eu fui currada com 70 anos Eu já contei essa história Eu não vou repetir Mas isso eu não tenho nada a responder Você não tem nada a saber da vida dela Tá bom? O povo quer saber Não em primeiro lugar Em primeiro lugar Eu acho que o sexo Eu não sou Não estou morta A mulher não morre nunca Sexualmente A mulher morre na cabeça O sexo não morre Não morre mesmo Mas você tem que pensar Que é uma mão de obra Uma mulher da minha idade E querer conquistar um homem Pra ir pra cama É uma mão de obra Desgraçada E eu não tô aqui de gravar Muito obrigado a você A Rede Globo de Televisão Sucesso no Teatro das Nações Com a sua peça Dersi 80 anos Adeus amigos De quinta a domingo No Teatro das Nações Prazer em vê-la Felicidades Uma das melhores entrevistas Que nós tivemos aqui Muito obrigado Obrigado